Aqui, aqui ó, aqui ó, vai lá, vai lá que a sua mão já tá vindo aí, vamos lá, vamos começar com você Anderson, beleza? Tudo pronto? Então segura aí, fia, pista liberada com o piloto Anderson, hein? Cuimando com a galera, levantou o piloto Anderson, segura, segura, meu Deus do céu, que coragem, que adrenalina, é com o piloto bom agora, levantou o CBR, meu piloto de bom! Olha só a habilidade, nossa senhora, meu Deus do céu, alguém tem uma moeda aí? Vamos lá, mais uma vez, piloto Anderson, é com você, pista liberada, levantou o CBR, habilidade, no equilíbrio, piloto Anderson, agora o piloto bom, mais uma vez, segura, fia, segura! Uma festa muito, segura, baixada, tem um piloto bom, deixou, aqui no centro da pista, também o piloto Ivan, os dois filhos, as dois carecas, forajosas, e ao seguinte, pessoal, uma salva de palmas aí! Para as coisas... E aí Obrigado.